Bom dia, família! Tudo bem, amigos e amigas? Bom dia! Bora pra mais um cafezinho, último café do ano. Lembrando que estamos em Porto Seguro, Bahia. Não vai fazer rá-rá-rá? Bora lá, família. Família, acabou o ano. Acabou. Acabou o superadouço. Acabou o ano, acabou a viagem. Graças a Deus, fez calor. E hoje, a gente vai se despedir. E como já falei pra vocês na live que a gente fez antes do Natal, 2022. 2022 é aquele doizinho assim, que é o vezinho nosso. Então, é o nosso ano. A gente vai arrepentar em 2022. Aê! Aí sim, hein? Positividade sempre, galera. E vocês vão ver como que é o último dia de ano aí do viajante na estrada. A gente tá parado aqui no meio da avenida. Pensei que ia expulsar a gente, não expulsaram. A gente já tá sete dias aqui. Lembrando quem tá chegando agora no canal, nós viajamos com o bebê aventureiro. Ela é a Alessandra. É. E ele é o Rogério. Eu sou o Rogério. Todo mundo fala assim, só a gente que não, né? Eu sou a Alessandra. Eu sou o Rogério. E o atuaventureiro. E esse aqui é o canal Viva Vida. Isso aí. Que viaja com uma criança. Então, você que tá chegando agora e não tá entendendo nada, bora acompanhar a gente esse ano de 2022. Maratona os vídeos aí. Os vídeos antigos aí. Maratona que ajuda a gente. Vamos tomar o café. É isso aí, família. E durante o vídeo, vocês vão estar sabendo a nossa lista de desejo e também tudo o que vai acontecer com o projeto Viva Vida Combi. Fica aí. Até o final do vídeo, vocês vão estar sabendo. E você que tá chegando agora no canal, não deixa de se inscrever. Deixa o like. Compartilha com os amigos. E eu esqueci o resto. E lembrando que no final do vídeo, vocês não deixem de comentar aqui qual é o desejo de vocês. pra virada do ano. Fala aí. Comenta aqui embaixo. Quero saber. Ai, 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 ai. Ai, que gostoso. Vai. O Arthur tomou no banho. Calou, gente. Olha isso. Ai, que gostoso. Olha, adora. A água tá gelada, pai. A água tá gelada. Ai. Cara, mais, filho? Mais? Ai, 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 ai. É isso aí, família. Arthurzinho dormiu. Vou aproveitar aqui. Tô fazendo a comidinha dele. Tô fazendo legumes com fubá pra ele. A gente tá muito calor. Então, a gente não vai almoçar. Vamos comer besteirinha. Comer fruta, né? E é isso. E bora lá se cuidar, né? Que é o último dia do ano. Vou aí pintar as unhas. Faz tempo que eu não sei o que é pintar as unhas. Hoje eu vou pintar. Pra passar bonita. É isso aí, família. Alessandro pintando a unha. Hoje vai ser difícil a gente filmar aqui. É muito som. Muito carro com som alto, né? E a gente tá aqui, ó. Ali é a praia. Né? Tem a quadra de tênis aqui. Aqui tá vendo o show direto. Né? Aqui é... Teve o show do Tchan. Teve ontem... Como que é o nome da cantora ontem, amor? Marisa e... Que? Marinara? Ah, Marisa e não sei quem. Se é a família. Teve o show do Wesley Safadão. E a gente não dorme. Porque aqui, ó. Vocês vê, tá tudo lotado. Né? E a gente não sabe como que a gente vai fazer aí pra filmar a noite pra vocês. Porque... O som vai ter... Vai ter evento aqui. Né? Vai ter evento. E... A gente vai tentar filmar umas coisas aí. Colocar a música. Aqui toda hora. Então eu já tentei filmar aqui. Mais dez vezes pra vocês. E toda hora passa carro. Né? Com som alto. Porque a gente tá aqui, ó. Bem no meio da pista aqui. Bem na pista aqui de chegada aqui. Uma das avenidas principais de Porto Seguro. Então... Aqui tá o nosso produto de venda. Hoje a gente não armou a feirinha aqui. A nossa feirinha. Vou ver se dá pra mostrar pra vocês. Hoje a gente não armou a feirinha. Por quê? Porque simplesmente... Muita gente. Muita gente. Muita gente. A gente tá cansado que a gente não dormiu essa noite. Né? Foi o show da... Lembrou o nome da cantora? Maraíza e... Maiara e Maraíza, eu acho. Né? Maiara e Maraíza. E é que a gente não é muito ligado a esse negócio de show, né, família? De lá pra é. Vamos ver se dá pra vocês verem a praia. A gente vai fazer um vídeo especial aqui de Porto Seguro. Desses dias que a gente tá aqui. A gente ficou quase dez dias parado aqui. Né? E vocês vão assistir tudo. Mas o vídeo de hoje é do ano novo. Né? Eu vou fazer a barbinha pra ficar bonito. Um garotão. Meu amor ali, ó. Fazendo a unha. Né? E vamos se preparar aí pro ano novo. Uhul! E aí, amor? Joga sua unha. Mostra a unha aí. Quase. Falta só isso aí. E qual é a ceia de hoje? A ceia? É. Foi ano novo, tem ceia. É, né? E aí? Qual é a ceia? Que esperança. Vamos ter aí família hoje. No Natal a gente ganhou, tá? Home Bike. Na Estilha. A gente ganhou uma ceia de Natal. Ganhamos roupa nova que a gente vai usar hoje. Que depois de três anos é a primeira vez que a gente vai virar o ano com roupa nova. A gente vai passar com roupa nova. Já é um progresso, né? Então a gente vai se produzindo aqui pra passagem do ano aí. Uhul! Vambora! É isso aí, migas e amigos. Passei um creme aqui no cabelo. Um olhinho pra dar uma hidratada. Agora vou lá enxaguar e dar um mergulho no mar também. Ó, que bom aqui, ó. Fazendo cabelo. Foi na praia. Já faz a hidratação. É, fui lá, deu um mergulho. Enxaguei já o cabelo que tava com creme. Agora penteando. Vocês tão doidos pra saber, né, família? Tudo que vai acontecer com o projeto Viva a Vida Kombi aí, né? Durante o ano de mil... Não, 2022. Que é o ano que eu tô falando. É o ano do Viva a Vida. E vocês vão... A Alessandra vai começar a explicar pra vocês agora o que vai acontecer, né? Vamos lá. É isso aí, migas e amigos. O quintal de casa hoje tá como lotado. Tanto aqui o estacionamento como a praia. Tá super lotado. Um calor maravilhoso, que eu amo calor. Então eu tava sentindo muita falta desse calor. É tudo de bom. E conta aí, vocês tão loucos pra saber nossa revelação? Nossa lista de desejo? É... Já anotei tudo no papel. E eu sempre faço isso no final do ano. É... Anoto no papelzinho. E... Lógico, tem aqueles pedidos que é... Pular onda. Pede paz, amor. Mas aí a gente sempre pede um pouquinho mais. Agradece, né? E... Eu vou falar pra vocês no final do vídeo. Eu vou tá aí revelando pra vocês. Não vou falar agora, porque eu tô aqui, sabe? Me mentalizando. Aí a noite, depois da virada do ano. Aí eu conto pra vocês. Aí eu vou falar aí, depois que eu fizer os pedidos na virada. Mas eu tô aqui o dia todo. Falam que é muito bom... É... Eu falo que é lista de desejos, né? De pedidos. Que é o que vai acontecer com o projeto Viva a Vida Kombi em 2022. Mas, na verdade, eu acredito muito que se você joga pro universo... Tudo que você joga pro universo é muito bom. Então a gente... Entra aí em 2022... Vamos entrar em 2022 jogando coisas boas pro universo. Coisas que a gente deseja. Coisas que a gente quer. E... Eu tenho certeza que todos os nossos desejos... Todos os nossos pedidos que tá nessa lista vão ser realizados. Certeza absoluta. E você? Você também tem essa mania de... Algum pedido, de anotar no papel... De ficar mentalizando o dia todo, jogando pro universo. Conta aí. Quero saber. Escureceu, família. E a morena aqui, ó. Tá fazendo a ceia. Vai rolar uma ceia, família. O que vai ser a ceia? Fica aí que vocês vão ver o que vai ser. Nem eu sei ainda. Mas eu acho que vou fazer... Vou aprontar alguma coisinha aqui, raça. Eu sou dessa. Meu Deus! Nem eu sei o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer alguma coisa. Vou passar fome na beirada de ano, Fabi. Oh, coitado. Oh, dó. O Arthur aqui tá jantando, gente. Olha aí o papazinho dele. É a ceia. É, é o jantar dele e já a ceia. É um fubazinho que eu fiz com legumes. Vou pegar esse neném. É, é o jantar dele. É, é o jantar dele. É, é o jantar dele. É, o jantar dele e já a ceia. Uhul! Feliz ano novo, família! Uhul! Adeus anjo velho, feliz anjo novo, o Senhor te realiza no ano que vai nascer. Com muito dinheiro no ponto, saúde e escada de perder, uhuuu, feliz anjo novo! Lindo! Uhuuu! 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 Êêêê! Uhuuu! Viva a vida! Uhuuu! 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 É isso aí meus amigos viajantes! Vocês estão ansiosos aí, né? Para descobrir qual foi o nosso pedido, né? E como a Alessandra já falou, a gente está afirmando, né? Então a gente está colocando tudo como se fosse acontecer, fosse não, vai acontecer em 2022 com a gente. E agora chegou o momento da revelação. Vocês saberem... Saberem qual foi o nosso pedido e saberem o que vai acontecer em 2022 com o canal Viva a Vida. O primeiro pedido, né, foi da Alessandra. Ela pulou as sete ondinhas, né amor? A gente não chegou a filmar, ela pulou as sete ondas e fez alguns pedidos. E eu estava na Kombi olhando o Arthur enquanto ela foi pular lá meia-noite as ondinhas. Eu rezei e também fiz dois pedidos. E... Então a gente está dividindo os pedidos aqui e vocês vão... Vão saber agora qual é o primeiro... Ah, estão até com colinha aqui, que é tanta coisa. Qual que é o primeiro aí, amor? Que a gente tenha o número de inscritos do VMA, do Vivendo o Mundo Afora. Então que o canal Viva a Vida, né? Tenha o número de inscritos do Vivendo o Mundo Afora aí. O outro pedido, né, que a gente tenha o dinheiro, eu não sei falar direito, do Travel & Shuttle, né? Que a gente tenha todo o dinheiro deles. Estão lá na Europa, cheio da grana. Ganharam muita grana com o YouTube, com o livro deles, né? Então, além da gente ter o número de inscritos do VMA, que a gente tenha toda a grana que tem o Travel & Shuttle. Uh! Qual é o terceiro? Que a gente tenha a inteligência do Lucas na estrada. Isso! Do Lucas no canal na estrada. A gente acha ele muito inteligente, os dois, né? É, na real os dois são inteligentes, mas o Lucas tem uma cabeça assim, eu acho incrível. A gente acha que é admirado. É, assim, o texto dos vídeos dele e tal, é tudo encaixado bem, bem show de bola. E o outro, né, a gente queria ter também a simpatia do casal, né, que pra gente é o casal mais famoso da internet, Chaputi Motorhome. É, nossa, a simpatia deles é fora do comum e eles, sabe que eles moram no nosso coraçãozinho. São nossos irmãos aí da estrada. A gente também quer ter, né? Agora sou eu, né? Fala! 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 O último aqui, né? Da minha lista, queria até a humildade do Vipe de 2. É, o canal Vipe de 2 aí são pessoas bem humildes. A gente não conhece-o pessoalmente, né? Mas acontecer alguns fatos aí pra gente que eles mostraram aí bem, ser bem humilde. O canal deles aí, eu falo que é da nova geração explodindo e tal. Não conhecê-os pessoalmente, mas eles foram bem humildes com a gente. Isso! Então é sensacional E a gente quer também Que o canal Viva a Vida Em 2022 Tenha calma e a tranquilidade Do seu Joel Do Vambora É Vambora Viver Do Vambora Viver A gente ainda não se acostuma A gente sempre fica Com Vira Lacombe Então esses são os desejos Do Viva a Vida Do projeto Viva a Vida E é o que vai acontecer com Viva a Vida Em 2022 A gente espera que Tudo se realize Foi pedido com fé, com coração E vamos em frente Que o caminho é longo Em 2022 E vocês queriam que a gente Tivesse mais alguma coisa Comenta aqui embaixo Mais algo que ficou faltando Deixa nos comentários É isso aí família A gente queria agradecer o pessoal Agradecer a todo mundo Nossos apoiadores Não é paixão? Isso, agradecer a todos vocês Que tiveram mais um ano Aqui com a gente Juntinho com a gente Torcendo, orando Pela gente Tudo isso que a gente tem hoje Todas as conquistas Foi graças a vocês Que ajudaram a gente Que estão sempre do nosso lado Então eu quero agradecer A todos vocês Nossos apoiadores financeiros Também Que mais um ano Aí com a gente Nos apoiando Nos ajudando Nos dando força também E você que está chegando Agora no canal Também Bora aí 2022 Vai ser cheio de coisas boas Vem acompanhar Nossas aventuras Você viu lá a listinha Vai acontecer isso tudo Com a gente Então não deixa de acompanhar Vai um pecadão Tem também o canãozinho Do Arthur Quem quiser também Está seguindo o dia a dia O 2022 do Arthurzinho Que daqui a pouco Está fazendo dois aninhos Então vai lá Se inscreve Se embora lá Um beijo Um grande abraço Viva a vida Uhul É nóis família Abraço Tchau Tchau